Olha só o meliante, olha só a boca cheia de tinta. Você não tem vergonha, Torresmo? Olha a prova ali no chão, olha. O que você fez? Hã? Olha. O que é isso? Olha o chinelo, olha. O que é isso aqui que você fez? Mostra pra mim. O que você estava fazendo? Não, senhor. Não pode. Não, Torresmo.